Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o organo neurocerebral. O organo neurocerebral é um suplemento alimentar que contém vitaminas, minerais e aminoácidos, importantes para o funcionamento normal do sistema nervoso central, que pode ser usado por pessoas que possuem dietas restritivas ou inadequadas, idosos ou pessoas que sofram de uma condição neurológica em que seja necessária a suplementação. O organo neurocerebral tem na sua composição a tiamina, que é a vitamina B1, e contribui para o metabolismo dos carboidratos, promovendo o bom funcionamento do cérebro e do coração. A piridoxina, que é a vitamina B6, e é importante para o metabolismo das proteínas e carboidratos, contribui para o bom funcionamento do sistema nervoso imunológico e é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e hormônios. A cianocobalamina, que é a vitamina B12, e é importante para a produção de glóbulos vermelhos e para o aproveitamento dos ácidos nucleicos para o núcleo celular, além de contribuir para o bom funcionamento de todas as células e reduzir o risco de alguns tipos de anemia. O ácido glutâmico, que desintoxica a célula nervosa, e o ácido gamma-aminobutírico, que regula a atividade neuronal. Além disso, esse suplemento contém também minerais, que contribuem para o equilíbrio do organismo. O organo neurocerebral é geralmente bem tolerado. No entanto, embora seja raro, podem ocorrer efeitos colaterais como náusea, diarreia e sonolência. Não deve ser usado por pessoas que têm hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula, e deve ser usado com cautela por diabéticos, porque contém açúcar na sua composição.